Então, mãe, pará de chefe, pará de... Ei, que tarde, hein? Será que... Assim já vou continuar, quando não bota... Cai fora agora! Oi, 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 oi! Não, não, não! Tem que desgraça, amor, gente! Desgraça, você que é melhor fazer! Ah, ah, ah... É, 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 é... Isso aí, sim, tá, né? O aaa, cê é! Já, né? Não, 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 não! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... É, 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 é! Uuuuuh